Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui na exposição de camisas do Juventus em comemoração aos 98 anos do clube E estamos aqui para uma sessão de unboxing Essa camisa nos foi enviada pelo Elton Silas Figueiredo Crepaldi Vamos abrir a caixa Olha, muito bem embalada, muito bem protegida É uma camisa do futsal do Juventus, fabricada pela Puma Olha, perfeito estado, uma camisa nova na realidade Bom, a qualidade de costura, acabamento da camisa é sensacional Bom, muito obrigado Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais